Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do Stylevana, um vídeo que vocês me pediram muito para eu fazer aqui no canal e portanto hoje eu vou vos dizer todos os meus favoritos do site Stylevana, que para quem desse lado não conhece é um site coreano onde dá para encomendar cosméticos coreanos. Há vários sites destes e eu falo muito principalmente do Stylevana e vocês desse lado pediram para eu vos dizer quais é que são para mim os favoritos do site, tanto em make-up, como em skin care e eu também tenho um produto de cabelo. É um site, os sites coreanos cada vez mais têm muita, muita oferta e às vezes com tanta oferta torna-se muito difícil escolher quais é que são os melhores produtos e portanto o que eu venho hoje de fazer aqui é trazer-vos o meu guia, visto que eu já experimentei imensa coisa de todos os segmentos do site e dizer-vos quais é que são os meus must-haves e porquê. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tenho que começar por dizer que este vídeo não é patrocinado, no entanto o Stylevana. Muitas das coisas que estão aqui neste vídeo foram oferecidas, outras comprei eu e tenho um código com o Stylevana, é um código afiliado portanto se vocês comprarem, fizerem compras no site Stylevana e usarem o meu código de desconto, que é este INV10RITAP, acho que é assim, com este código eu ganho uma pequena comissão das vossas compras vocês têm o desconto na mesma e eu ganho uma comissãozinha. É só isso. O código funciona acho que apenas na primeira compra mas façam o que eu faço, que é comprem uma vez com o vosso e-mail, comprem a segunda vez com o e-mail do vosso namorado com a vossa mãe, que é o que eu passo a vida a fazer. Vamos então começar com o único produto de cabelo que eu experimentei do Stylevana e tenho usado recentemente, ou seja, estou a utilizar este desde o último mês. Este é de uma marca, todas as marcas têm nomes muito difíceis de dizer portanto eu vou dizer da melhor maneira que eu vou conseguir. Elisa Becker e este é o Collagen Ceramide Coating Protein Treatment é basicamente uma máscara com ceramidas e proteína. Está tudo em coreano, portanto eu não vos vou conseguir explicar grande coisa sobre isto mas basicamente é à base de ceramidas e de colagênio, deixa o vosso cabelo extremamente brilhante. Eu revi, eu acho que foi a Sarah Fernandes portanto a Make Down falar disto e depois fui ler algumas coisas online sobre isto e vi muita gente a dizer que isto era um dupe mais em conta para os Olaplex desta vida e vocês sabem que eu adoro Olaplex, portanto fui logo a encomendar e é muito mais em conta isto tem 100ml. Isto basicamente é uma daquelas máscaras para vocês aplicarem depois de lavarem o cabelo, portanto lavo o cabelo com o vosso shampoo etc, tiram um bocado o excesso de água, põem a máscara, deixam atuar cerca de 5, 10 minutos e depois é só retirar com a água abundante e fica o cabelo brilhante, lisinho, desembaraçado. Este é sem dúvida um produto que eu adoro. Acho que se vocês não querem investir tipo num Olaplex desta vida ou num o que for, produtos mais caros que sim são espetaculares, mas se quiserem algo parecido, não sei se a tecnologia é igual, ok? Mas se quiserem algo parecido ou que faça mais ou menos visualmente o mesmo efeito, este produto é espetacular, não é caro e durem-se tempo porque tem 100ml. Depois temos máscaras de rosto e máscaras de lábios. Eu só quero dar aqui porque eu não quero que este vídeo seja excessivo, então se já dá mesmo os meus favoritos, mas no geral os produtos coreanos, eu gosto de quase todos. Estes são mesmo os tops dos tops e em termos de máscaras eu tenho que falar das lanés. Claro, vocês vão dizer, Rita, eu não tenho que encomendar de um site coreano para comprar lanés. Claro que não, vocês podem encomendar lanés de uma Sephora, de uma Cult Beauty, do whatever. No entanto, nos sites coreanos sai muito mais barato, ok? Porque a produção destes produtos é feita na Coreia, portanto isto vem muito mais em conta. Eu acho que nesta na Water Sleeping Mask eu poupei, sei lá, uns 15€ e nesta aqui poupei cerca de 10. Conseguem ver que eu adoro porque a Water Sleeping Mask já só tem aquilo ali na ponta. É uma máscara muito conhecida à base de água, é como se fosse uma máscara de água que vos dá a hidratação e purifica-vos o rosto durante a noite. É como se fosse um creme, mas em gel, mais intenso e mais hidratante para dormirem com. Diz que supostamente podem utilizar sozinho, portanto imagina uma hora ou duas, ou dormir com ela durante a noite diz que é hidratante, purificante, extremamente nutritiva, deixa a pele luminosa e limpa de manhã quando acordam para todos os tipos de pele. Eu amo isto e lá está, tomei-me a acabar com a minha. E prefiro lá está, comprar nos Style Vanas da vida porque sai muito mais em conta. O mesmo com a Lip Sleeping Mask. No caso eu tenho o cheiro de Apple Lime, mas eles neste momento já têm uma catrafada de cheiros. E lá está, isto sai muito mais em conta no site Style Van. Eu gosto muito deste cheiro e eu uso a minha. Também já está mais ou menos a meia. Isto vai-vos render imenso. Eu uso em mim, uso em clientes e lá está. Eu uso isto não só para dormir, mas também uso em clientes. Por exemplo, estou a fazer uma noiva, estou a fazer um cliente, whatever. Meto uma camadinha espessa disto, embora não se consiga fazer muito espesso porque isto é mesmo muito fluido. E deixo enquanto faço a maquilhagem de rosto e de olhos, deixo isto a atuar e depois no final, antes de pôr o batom na cliente, tiro. É espetacular, não só de dia como de noite, deixo os lábios macios, hidratados e muito, muito brilhantes. Em termos de máscaras, já experimentei várias máscaras coreanas, mas esta é assim a que eu tenho gostado mais, que é da marca Innisfree. É Innisfree, Innisfree, exatamente. Este eu acho que me apareceu no TikTok e eu adorei o efeito que ela fez e encomendei, que é Super Volcanic Pore Clay Mask. Com duas vezes, jejo vulcânico, cluster e sphere. Esta máscara tem argila vulcânica e não só tem argila vulcânica como tem AHAs, portanto, Alpha Hydroxid Acids, que ajudam com a luminosidade e ajudam a fazer uma esfoliaçãozinha no rosto, sem ser muito agressivo. Ajuda a minimizar a aparência de pós, ajuda a absorver o excesso de sebo, faz uma esfoliação gentil no rosto, enquanto faz uma limpeza intensa, purifica e ajuda a unificar o tom da pele. Eu adoro, ela não seca o rosto, que é, às vezes, as máscaras de argila retiram tantas impurezas e regulam tanto o sebo que deixam o rosto um bocado seco e eu não sinto de todo isso com esta. E vocês deixam de cerca de 10, 15 minutinhos no rosto e depois é só retirar e a pele fica macia, suave, limpa e uniforme. Adoro esta máscara. Depois, vamos falar da CosRx. Eu já falei da CosRx várias vezes aqui no canal e eu neste momento só estou a utilizar um produto da marca, mas eu quero dar aqui menções honrosas a produtos que eu amo da CosRx, já comprei vezes e vezes sem conta no site Stylevana. Primeiro, o Good Morning Cleanser, vou por aqui, é o PH, Good Morning PH Cleanser. É um cleanser de rosto, um gel de limpeza que faz espuma, mas não é nem purificante a mais, nem hidratante a mais. Eu acho que é aquele gel de limpeza mais versátil para todos os tipos de pele, desde a seca, a oleosa, a mista, a madura, a jovem, o que for, porque não é nem muito agressivo, nem demasiado gentil. É a combinação para mim perfeita entre o limpar bem e o deixar a pele confortável ao mesmo tempo. Excelente, adoro a textura, é assim meio em gel, mas faz uma boa espuma sem ser demasiada e limpa super bem a pele. Também ainda da CosRx, já falei várias vezes aqui no canal, neste momento estou com outros pimple patches de outra marca, mas os meus favoritos são sem dúvida os pimple patches da CosRx. Se vocês tiverem borbulhas daquelas mesmo tipo, vulcânicas, aquelas borbulhas que fazem ponta branca e têm pus, etc., ou mesmo um ponto negro ou aquelas borbulhas internas, pimple patches é tipo um stickerzinho, são tipo uns autocolantes, umas bolinhas, têm de vários tamanhos e trazem lá na própria no autocolante, têm uma mistura de ingredientes que vai ajudar com a borbulha. No caso, muitas das vezes é ácido salicílico, há vários ingredientes, mas muito são à base de ácido salicílico e as que funcionam melhor para mim e as que para mim são as melhores e não são nada caras, são os do CosRx, os vermelhos. Os pretos também são fixos, mas eu gosto muito dos vermelhos. Traz vários tamanhos, traz tipo 24. Dá para vocês porem nas borbulhas, eu geralmente, se tenho uma borbulha, seja interna ou externa, ponho à noite, durmo com o pimple patch e de manhã quando acordo a borbulha secou por completo. É tipo magia! E ainda em CosRx, também tenho um protetor solar que eu gosto muito e já falei várias vezes aqui no canal e já tive pelo menos dois ou três. Neste momento estou com outros protetores solares que estou a gostar muito, mais até, mas o da CosRx também é excelente, que é o Aloe Soothing Sun Cream. É um protetor solar muito fininho à base da aloe vera, é calmante, é hidratante e deixa um aspecto glowing muito bonito na pele enquanto é fino e absorve rapidamente sem deixar aquele aspecto branco, aquele resíduo branco que muitos protetores solares fazem. Portanto, ele acaba por ser hidratante, sem ser demasiado espesso e é branco, mas rapidamente se transforma em transparente para não deixar white cast. Deixa a pele confortável, protegida, tem SPF 50 e é super fininha, senta muito bem debaixo da maquilhagem. Ainda a CosRx. Para finalizar a CosRx, o produto que eu estou a utilizar neste momento, este, embora os outros produtos todos que eu vos tenha dito eu amo, eu posso ficar sem eles, vou experimentando outras coisas e eventualmente volto a comprá-los. Este é daqueles produtos que eu não posso ficar sem eles na minha coleção porque eu não tenho nada que seja parecido a isto. Este é o CosRx Advanced Snail 96 Mucine Power Essence, que é basicamente uma essência, a essência é basicamente como se um tónico e um sérum tivessem tido um filho e esta essência é com os 96% de extrato de baba de caracol, que é altamente hidratante, diz que ajuda a dar uma hidratação protetora e duradoura à pele e protege contra a perda de umidade e ajuda com a elasticidade da pele e a verdade é que eu sinto que a minha pele, para além de ficar altamente hidratada, fica maleada ou fica preenchida, embora a textura seja um bocado espessa, eu sinto literalmente que isto me entra nas linhas e que as preenche. Claro, isto é um efeito temporário, mas deixa mesmo aquele aspecto plump preenchido, luminoso, hidratado e duradoura na pele, que é algo que eu adoro. Lá está, tem uma textura assim bem gelatinosa, meio babosa, é mesmo tipo baba de caracola, mas que isto deixa a pele lindíssima e plump, deixa. Mais recentemente tenho utilizado dois cremes de olhos, também de marcas coreanas. Temos este retinol intenso da Sun by Me, que eu estou a adorar. É mais potente, eu sinto que é mais potente do que o retinol eye cream da Dianquilis, que era o que eu estava a utilizar antes, por isso é que eu trago aqui para vos falar. Este eu só uso duas vezes por semana, mas eu sinto que ele faz mesmo uma grande diferença. Triple Action Eye Cream, para rugas, sinais de idade e hiperpigmentação. Diz que tem 0,1% de retinol e então vem assim com esta pipeta. Ele é gigante para creme de olhos, sinceramente, normalmente os cremes de olhos são bem mais pequenos. Se querem um bom creme de olhos com retinol, que seja potente, mas que não seja demasiado intenso para esta zona ocular, eu adoro este, também gosto muito, já vos falei do Dianquilis, o retinol eye cream, mas estou a gostar mais deste. E não me deixo a zona dos olhos desidratada, o retinol tem esse senão, muitas das vezes no dia seguinte temos que a pele é super seco ou desidratada, porque o retinol tende a secar, mas eu não sinto isso com este, sinto só as coisas boas e gosto muito, não é caro, tem imensa quantidade e estou a gostar muito. Este é o meu creme de noite, duas vezes por semana quando faço retinol. E este é o meu outro creme de noite que eu estou a utilizar nos outros dias em que não estou a fazer retinol, que eu durante uns tempos utilizei de manhã, mas agora estou a utilizar à noite e estou a gostar muito, que é da Klerz e é o Fundamental Eye Awakening Gel, pelo nome Eye Awakening, tipo, uau, isto devia ser para dia, porque é tipo para acordar, é um gel para acordar, mas ele é altamente hidratante. Eu usei-o durante muito tempo para de manhã e funcionou também super bem, mas agora estou a gostar mais de utilizar na noite. É altamente hidratante, tem complexo de chá oriental, é refrescante e ligeiro, tem assim esta textura meio gelatinosa, fresca, mas que deixa uma boa hidratação na pele e é também vegan. Estou a gostar. Ele é um creme leve, não é demasiado pesado, mas deixa a zona no contorno ocular bem hidratada. Parece que a textura é assim, sabem que eu gosto da cena da textura ser assim meio gelatinosa, faz-me lembrar este produto da Cosarex, eles têm o mesmo género de textura gelatinosa que deixa a pele muito a plump e eu adoro esse efeito, eu adoro pele plump luminosa, hidratada, preenchida, juicy e este creme de olhos faz isso mesmo sem pesar. Depois, para terminar o skincare, tenho que vos falar de dois produtos. Este vocês já estão fartos de falar aqui no canal, é o meu creme de rosto favorito de todo o sempre, eu já tive, sei lá, 5 ou 6 destes, já tive muitas vezes, voltei a encomendar-lo agora porque eu vou variando sempre de produtos de skincare e creme de rosto, vou variando montes de vezes, mas eu tenho que e acabo sempre por voltar a este produto que é, sem dúvida para mim, o melhor creme gel para peles mistas oleosas, é da IONIQ, que é o Centella Calming Gel Cream, que tem 72% de água de centella asiática, tem também árvore do chá, água de árvore do chá e tem também ingredientes que fazem, acalmam a pele enquanto hidratam e também tem um efeito iluminador e ajuda com as manchas. Acima de tudo, é um gel creme muito refrescante que hidrata super bem a pele, mas não deixa resíduo nenhum. Mas é daqueles que não deixa resíduo nenhum, mas a pele fica boa, hidratada o suficiente, calminha, não fica irritada, não nada, é mesmo o creme gel perfeito e lá está, eu já tive 50 mil destes e é... Para mim, se vocês me disserem, nem do Stylevana, esquece do Stylevana, qual é que é o teu produto, qual é que é o teu creme de dia, favorito de todo sempre, é este. Não interessa a marca, não interessa o retailer, não interessa nada, este para mim é o melhor de sempre e é muito em conta. E este eu ainda não falei aqui no canal, tenho estado a utilizar há pouco tempo, mas estou a gostar muito, ele faz lembrar a vitamina C da Paula's Choice, que é para aí 4 vezes o preço deste. Eu encomendei, até vos mostrei aqui no canal, encomendei um produto da Cosrx de vitamina C 23%, e a verdade é que eu acabei por começar a utilizar outro que tinha muito pouca vitamina C, e depois, quando acabei esse, pensei, e agora vou passar para os 23% da Cosrx, e tínhamos chegado este, que tem 15% de vitamina C, e pensei, ok, então antes de ir para o Cosrx 23%, vou utilizar este 15%, estou a adorar. Ele é mesmo muito parecido, tem a mesma porcentagem, curiosamente, com o da Paula's Choice, tem a mesma cor e a mesma textura, é assim, tipo, muita líquido, tipo, parece água, e é um amarelo assim intenso, e absorve, exatamente da mesma maneira que o da Paula's Choice, é muito parecido. O da Paula's Choice, por exemplo, também tem ácido ferulico, este eu acho que não, acho que é só vitamina C, mas é uma vitamina C que eu estou a gostar muito, é da marca Skin & Lab, e é então o Vitamina C Brightening Serum, com Vita Energy Complex, 15% de vitamina C, que ajuda com a luminosidade da pele. Vitamina C é um daqueles ingredientes que nós devemos usar sempre, e ajuda principalmente com manchas escuras de hiperpigmentação que poderíamos ter na pele. A partir dos 15%, acho que é esse o estudo, a partir dos 15%, já está comprovado que já ajuda com as manchas, portanto, agora, olhem, estou a utilizar este, acho muito parecido ao da Paula's Choice, é uma fração do preço, e estou a adorar. Para terminarmos o skincare, não poderíamos fazer um vídeo de se está levando sem falar de protetores celulares, não é? Já falámos de outra coisa da Rx que eu adoro, mas a verdade é que eu, estes foram as minhas, este, este não propriamente, este aqui, já lá vamos, este tem toda uma história, e quem me segue desse lado há algum tempo, vai reconhecê-lo. Estes dois, eu recebi, por acaso foram eles que me enviaram, recebi no final do ano passado, e, oh meu Deus, eu amo estes protetores celulares. O style vana, aliás, o style vana não, os sites coreanos, ou a Coreia, no geral, têm os melhores protetores celulares de tudo o sempre, têm em termos de textura, como em termos de fórmula, como em termos de benefícios, como em termos de assentar na pele, como em termos de não se sentir, não se ver, não nada. São as melhores fórmulas de protetores celulares, para mim, do mundo. Eu acho que, em geral, toda a gente que já experimentou skincare coreana sabe que o forte deles, o forte deles é tudo, na verdade, mas o SPF é tipo, uau, eles têm as melhores tecnologias. Estes dois eu adoro-os, este é o meu favorito de todos. Acho que, neste momento, é o meu SPF favorito de todos sempre. Está ali a bater com o Super Goop and Seed Sunscreen, embora eles são muito diferentes, mas está a bater. Entre estes dois, adoro os dois, este é o meu favorito. Este é o Beauty of Josian Relief Sun Rice and Probiotics SPF 50. A marca é a Beauty of Josian SPF 50 e é à base de probióticos e arroz. É uma textura, eu não quero desperdiçar, porque isto é tipo, isto é ouro. Eu vou pôr só aqui um bocadinho. É uma textura assim, muito fininha, esbranquiçada, mas assim que vocês começam a misturar, desaparece por completo. É tipo água, literalmente água, refrescante, mas tem uma sensação refrescante no rosto. E depois assenta-se super bem, sem ficar nem mato, nem luminoso. É tipo, é a vossa pele. Parece que vocês não aplicaram nada. Parece que meteram água na pele, branca, mas que se transformou em transparente e tem proteção celular 50. É perfeito. Este thai, eu não sei se isto se diz thai ou tia, Daily Sun Care Cream, também tem SPF 50. Já é um bocadinho mais espesso, já é um creme assim, mais riquinho, mas também é espetacular, embora este aqui é mais, não é gorduroso, mas é mais espesso. Ou seja, se quiserem algo mais hidratante, eu iria se calhar mais para este, que se sente um bocadinho mais o resíduo, mas estão a ver que eles na sua essência são mais ou menos a mesma coisa. Vocês se espalham e desaparecem e tornam-se transparente por completo e não fica nada pegajoso. Embora este, parece que eu não apliquei nada, e este eu sinto um filmezinho de hidratação muito suave. Mas nenhum deles deixa resíduo de nada. Estes protetores estelares são brutais e, sinceramente, nada bate protetores estelares coreanos. Este, devo dizer que quem usou o Purito, isto é de uma marca que é a Purito, e eles tinham um dos melhores protetores estelares há uns anos atrás, bem, há uns 4 anos atrás, que era este, só que na altura a fórmula não estava bem feita e foi descoberto de alguma forma através de laboratórios ou investigação, whatever. Ele prometia SPF 50 e, na verdade, era SPF 19. Teve 1 ou 2 anos fora do mercado e agora voltou e já está com o SPF 50 e é mesmo SPF 50. Este é o Daily Go To Sunscreen. Eles mudaram um bocadinho o nome, mas é essencialmente a mesma coisa. Daily Go To Sunscreen Brought SPF 50 PA++, UVA e UVB, Weightless e Sandless. Vocês têm este aqui que é fragrance-free e acho que também há um que não é fragrance-free. Espetacular também. Este foi o meu protetor solar favorito durante muitos anos, mas porque é mesmo muito, muito fino também. Em termos de textura e resíduo, eu acho que o Beauty of Jo's Yarn ainda é o que se sente menos. É tipo água mesmo. Este logo a seguir e, por fim, este da Tia O'Tai. São todos muito bons, têm todos um preço muito baixo e são todos excelentes para utilizarem ou no dia-a-dia, tipo, sem maquilhagem ou com maquilhagem porque são muito fininhos e assentam super bem sobre a maquilhagem e estes protetores estelares são os meus favoritos. Ok, por fim, temos maquilhagem que foi algo que eu só descobri no último ano. Tenho feito vários vídeos aqui no canal a testar K-Beauty, portanto, produtos coreanos de maquilhagem e tenho aqui os meus favoritos dos meus favoritos. Então, tenho dois primers que adoro. Um com SPF, padrão do SPF. Mas o SPF é tipo, é o melhor anti-aging de sempre. Portanto, tenho este Hamish Artless Glow Base com SPF 50. É basicamente um primer de pôr, um primer de pôr, não, um primer de base mais luminoso. Daqueles que deixam o aspecto mais metalizado na pele e glowy, mas com SPF. Vocês metem assim e estão a ver? Ele fica meio metalizado, a pele fica com aquele glow meio metalizado, mas ao mesmo tempo está hidratada e está com SPF 50. Se quiserem complementar, é brutal. Eu não diria que utilizem só isto como SPF sozinho, mas para complementar e terem um extra de proteção enquanto iluminam a pele, preparam e deixam um glow muito bonito para a base. Adoro este. E tenho outro no mesmo género que é este Gleam da Missha, que é assim já em... Este já é mais um bálsamo hidratante, extremamente rico. Eu adoro utilizar isto quando a minha pele está assim mais seca ou em clientes com pele mais seca. Porque ele é assim um bálsamo rico, um bocado mais espesso. Vocês conseguem ver que parece mesmo tipo um bálsamo, 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 assim. Mesmo quase uma cera, mas ele depois... Eu vou tirar um bocadinho aqui para a minha parte de trás da mão, para vocês verem. Mas ele depois quando o metem, começa-se a absorver como se fosse quase um gel, mas deixa um resíduozinho hidratante muito bonito na pele. Este não tem SPF 50 e não tem glitter, não é propriamente metalizado. É tipo um glow que vem de dentro porque a pele está juicy e hidratada. Este já tem um metalizadozinho, um pruladozinho fininho e tem SPF 50. Ambos são primers mais hidratantes, este tem um cheiro mais forte do que o Emis. Mas são os dois maravilhosos e eu uso-os constantemente. Depois, acho que eu tenho várias bases em cushion, mas sem dúvida que o produto que eu mais gostei de pele e que uso mais no dia-a-dia é este da Purito. Eu adoro a Purito. E eles têm este Cica Clearing BB Cream. É um BB Cream com bastante cobertura, ok? Não se deixem enganar, não pensem que é tipo... Ah, vai ficar boa, é natural e a cobertura é muito fininha. Não, não. É um BB Cream que poderia se chamar base, ok? Mas é um BB Cream com uma boa cobertura. Vocês conseguem ir da ligeira à média. Diz que deixa um glow luminoso. Flawless coverage. E assim, deixa aquele aspecto mesmo flawless. Fala-se bonito, pele perfeitinha, faz um alisamentozinho do grão da pele e tem também Cica, que é centelho asiático, que é calmante, obviamente. Estes produtos de coreantes, normalmente, para o rosto, seja base, seja o comum, seja base, seja primer, seja o que for, normalmente tem sempre um efeito clareador. Portanto, cuidado com as manchas. E tem ingredientes, normalmente, também muito bons para a pele. Eu gosto porque ele tem boa cobertura, tem um aspecto muito glowy, muito bonito, muito natural e excelente para o dia-a-dia quando eu quero ser uma coisa mais leve. Gosto muito do tom. O meu O23 Natural Beige é, tipo, exatamente o meu tom da pele. Por acaso, não é o que eu estou a utilizar hoje e devia ser. Depois, temos uma marca que eu adoro. Kaja. Esta marca, eu já vi, isto acho que há na Sephora, nos Estados Unidos, e foi assim que eu ouvi falar disto e depois percebi que isto era coreano. Eu amo os packagings. Eu vou-vos dizer, o que me sugou para esta marca são os packagings. Porquê? Porque são assim estes textos e trazem sempre três coisas num só. Eu acho isto extremamente conveniente para viajar e eu adoro os tons. Então, tenho um stack destes para viagem de produtos de rosto e tenho dois de sombras. Então, este é o Kaja Playbento. O Playbento é o de rosto e então eu tenho o tom 01, que é o Butter Up. E então, vocês abrem. Isto são basicamente três coisinhas, todas encaixadas umas nas outras, estão a ver? Isto é tão conveniente para viagem. Então, este traz um bronzer em creme, portanto, este é no tom 01, são todos. Um bronzer em creme, um iluminador em pó, que é lindo, e um blush rosinha em pó, também lindo, e ainda traz um espelho cá em cima. Isto vem tudo assim. Vocês depois fecham. E para viagem isto dá um jeito de descomunal. Eu amo o packaging, acho que é giro. E depois tenham sombras. Eles inicialmente mandaram este das três sombras. Eu não sei como é que isto se chama. Os de sombras, eu não sei como é que se chamam. Mandaram este 04, Sparkling Rosé, que tem estes três tons. Portanto, um mais rosado, um mais vinho e um mais escuro. Assim, estes três. E agora, mais recentemente, eu encomendei este aqui, que é o Chocolate Dahlia 08, que traz, então, um champanhe lindíssimo cá em cima. Traz, depois, dois mattes. Um castanho intermédio, que isto é bom para viagem, porque lá está, porque tem mattes e dá para arcada e dá para canto externo. Tem um brilho só, porque o outro, que eles me tinham enviado, só tinha brilhantes e eu queria algo com mattes. Então, este aqui foi o que eu comprei. Pronto, vocês fecham e têm o vosso Beauty Bento de viagem. Pá, acho isto, bela querido. Não é caro e dá imenso jeito para levar on the go. E, por fim, se vocês viram o vídeo a testar isto, vocês perceberam que eu fiquei fanzassa. Eu já emprestei isto a tanta gente, vocês não imaginam. Eu tenho imensas amigas minhas que viram o vídeo em que eu testei este produto e ficaram tipo, oh my god. As Glitterpedia Glitter Eye Palettes. É uma paleta só de glitters, basicamente, com glitters mais holográficos, glitters todos da mesma cor, glitters duocromo, glitters grandalhões, glitters fininhos. É só glitters. E esta chama-se Unleashia e é a Glitter Eye Palette no tom número 1, porque há vários tons. Esta é a número 1, Olive Glitter. Todos completamente diferentes. O do meio, por unanimidade de toda a gente, tanto minha opinião como das minhas amigas, é o vencedor. Mas isto são, basicamente, glitters cremosos. Vocês só metem o dedo e ele cola imediatamente ao vosso dedo ou ao vosso pincel. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar o dedo porque isto é mesmo muito cremoso. E tem lá está glitters com dimensões e cores lindíssimas que colam imediatamente ao olho. Brutal. É super em conta. Isto custa, sei lá, para aí 15€. E vocês podem complementar esta paleta de glitters com qualquer match que usem. E este, por exemplo, o do meio, vocês conseguem ver aqui que tem algo mais interessante porque tem glitters gigantes, tem glitters pequenos e são todos completamente holográficos e têm sempre cores diferentes. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, eu tentei fazer aqui um resumo dos meus favoritos, visto que já sementem tanta coisa do Stylevana e de sites coreanos no geral. Estes são mesmo os meus top do top do top. Mas claro que há montes de produtos que eu já falei aqui no canal e que recomendo que adoro. E o site Stylevana envia diretamente para Portugal. Não há taxas alfandegárias, não nada. Normalmente demora cerca de duas a três semanas. E quando chega à Holanda, da Holanda para Portugal, vem para o transportador, tipo as DPDs da vida, FedEx, etc. E eles mandam-vos mensagem, agendam, etc. Portanto, é super tranquilo, super smooth. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos. Se já experimentaram algum produto coreano que mudou a vossa vida. Porque eu tenho a certeza que se vocês já se debruçaram em produtos coreanos, sabem que são game changers. São boi bons. Seja maquilhagem, skin care, cabelo, o que for. Eles são mestres em beauty. Têm boas tecnologias e portanto eu quero saber as vossas recomendações favoritas em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.